Elásticos. Treinar com elásticos dá um jeitão, quer sejam exercícios de aquecimento, adaptações ou a máxima resistência possível para dificultar os exercícios ou até alongamentos no final. Vou-te mostrar. Vou começar por dar exercícios de aquecimento, ou seja, exercícios para lubrificar e ativar um bocadinho as suas articulações e os teus músculos. O primeiro vai ser muito simples. Pernas. Pisas de um lado e do outro com os pés à largura dos teus ombros, fazes uma cruz com as mãos e agora é só, com as pernas ligeiramente fletidas e com o peso nos calcanhares, tentar andar para um lado e para o outro. Sentes logo os glúteos e a parte exterior da perna. Um lado e para o outro. Próximo. Membros superiores com um elástico um pouco mais fino. Vais prender numa zona mais alta. Aqui, exatamente. E primeiro fazes como se fosse um tricep pushdown. Agarra-se com as duas mãos e estica. Aquece bem a articulação do teu cotovelo. Sente, sente só o tríceps. Sente, sente. Está grande. Depois, sentindo a tensão, com uma mão apenas de cada vez, apelidas ligeiramente para trás e puxas. E não te esqueças de trocar de pau. Próximo. Para trás dos ombros. Vai dar bocadinha. Melhor assim. Exatamente. Aqui. Braços bem esticados. Vais a agachamento e agora puxas para trás. Passamos agora para os exercícios mais convencionais em que adicionamos um pouco de resistência. O press do ombros, por exemplo, é só pisar, mais uma vez. Uma boa base. Segura. O punho encerrado. O cotovelo para baixo. E pá. Este é para duros agora. Cuidado, mano. Pisa. Atrás do pescoço. Largura dos ombros. Agachamento. E de cima. Ok? Até a parte posterior do pescoço estamos a trabalhar. E agora, para ajudar às elevações, sabes o que é que tu podes fazer? Estando o elástico obviamente preso lá em cima, vais agora colocar o pé, como se fosses uma cinderela. Isso. Agora salta-se para a barra. O outro pé vai à frente, para ter certeza que está tudo impecável. E vai subir e descer. Isto ajuda imenso. Bom, eu aqui fazia na boa 50. Já te dei boas ideias para adicionares ao teu credável, não é? Vou-te dar mais uma. Este deu uma imensa flexibilidade. Colocas na mesma o elástico. Pode ser uma barra. Vê se queres utilizar uma arma. Se não, de forma lateral. Agora, colocas a tua perna e sentes o elástico ir mais ou menos à tua varilha. Ok? Agora o que tu vais fazer é afastar da base para sentires a tensão. Vais abaixo, ok? Com o pé bem para a frente, ângulo de 90 graus, o joelho de trás no chão. E agora vais abaixo. Isso. É como se sentisses o elástico a querer arrancar-te a perna, sabes? Para alongar bem as varilhas. Vou ficar aqui uns 2 minutos, portanto, pá, olha, bons treinos. Até à próxima, continuo a ver.